Fala aí bandidagem, Rijicom aqui E eu vi ali uma loja Tô aqui em Balneário do Moriú, tô passeando em Balneário do Moriú com a minha esposa E eu vi ali essa loja chamada Black, Black Entertainment Que é uma loja só de... Vamos botar assim, gachapom, gachapom seria a palavra correta? Não sei, cara Aquelas máquinas de claw machine, né cara? Aquelas máquinas de garrinha, né? Vamos tentar a sorte lá, ver se eu consigo pegar alguma parada É isso aí galera, tô aqui na frente da loja aqui Vou logo avisando, eu nunca ganhei, nunca ganhei absolutamente nada desse tipo de máquina Se eu ganhar alguma coisa eu vou dar pra minha esposa naturalmente E vamos tentar a sorte aí, vamos ver o que vai rolar Dando uma rápida passada pelas máquinas aqui galera Então tem essa aqui que tem uma Hello Kitty gigante Tem essas aqui né, que são mais comuns né Tem essas famosas Keymaster Que a gente... A gente sabe muito bem que é uma enganação do caralho Se quiser comprar os brinquedos tem aqui também Ou se não, achei esse Doraemon maneiro Doraemon vestido de Pikachu, achei irado E várias máquinas ali atrás também né Em quais eu vou jogar eu ainda não sei Ah é, tem essa principal aqui Que é no meio desse carrossel Pô, aqui é até bem maneira Acho que eu vou jogar nessa aqui também com certeza, vamos ver Tem umas menores aqui, esse Rap Soccer aqui Eu não sei como é que funciona De repente fazendo um gol, você ganha um Gachapon Eu realmente não... Não sei do que se trata né E aqui mais da... Da... Tipo Keymaster né, mas pô Isso aqui é uma enganação também do caralho E aqui também tem uns prêmios maiores né Nessa máquina aqui E caso você não ganhe nada E você queira comprar Tem ali a sua disposição Um milhão de coisas ali Pra você comprar ali É, achei maneiras fichas ó Acho que vai ficar com uma pra mim Tentar pegar um unicórnio É o que sempre acontece comigo nesses jogos, cara A garrinha vai e solta a parada Vamos ver, gente Tentar pegar um coelho de saia agora Desce, desce Ah não Tentar pegar um milhão agora na máquina E o cadarra grande Vamos ver Ah, agora ele vai na máquina que roda Teoricamente é mais difícil Vamos ver se vai dar certo dessa vez Só queria um ursinho pra levar embora Ah, droga Vou, 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 vou Mais uma vez eu me dei mal Mais uma vez eu me dei mal Mas valeu a jogada, valeu a brincadeira Valeu, galera Olha aí, gente Achamos outra máquina dessa Black Aqui, né Só que aí quem vai jogar agora É a minha mulher Vamos ver Aí tem o Olof Tem de prêmio Tem Tem unicórnio Tem a Peppa Tem a Peppa Enfim Um monte de Coisas Então vamos ver Vai lá, amor Tem que segurar aqui pra mim as coisas Segura aqui Como é que é? Aperte o botão para descer O que mais pode ir? Pô, claro que não ia pegar É, já era, amor Tem mais um, comprei dois Ah é, comprou dois? Tenta pegar o outro agora Ó Ó Sacanagem Fom, 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 fom Como é que eu vou perder mais dinheiro? Como é que é? Vou perder mais dinheiro Mô, esse negócio vicia, hein Acho que é até mais fácil É até mais fácil jogar nesse aqui Gachapom de verdade É só dois reais Que realmente você tem certeza que sai um prêmio É só dois reais Pois é, de dois em dois É de dois em dois Que a gente vai se do normal, né? Vou pegar esse Qual que você quer pegar? Esse Esse que você tentou pegar agora e não conseguiu? Aham Tá Vamos ver Será, será, será Não adianta, não adianta Pegar o ratinho Mô? Tá bom, vai lá Aí já foi oito reais nessa brincadeira aí Vai lá Ele chegou a sair do lugar Ele chegou a sair do lugar Ele chegou a sair do lugar E aí Obrigado.